Você que tem criança sabe a importância de existirem espaços de lazer e melhor ainda quando são gratuitos, né? Aqui em Maceió existem sete parques que são sustentáveis, que são espaços que contam com brinquedos feitos de madeira, bem mais seguros para a criançada. E já existe projeto para a instalação de outros parques aqui na cidade. A reportagem do Neto Mota a gente confere agora no Balanço Geral Alagoas. A Nayara e o Adriano são pais do Lourenço e da Lívia. Os irmãos gêmeos, que têm quatro anos de idade, vieram com o casal de São Paulo. Para poder passar uma semana em Maceió, os dois adultos elegeram um ponto como o mais importante, o espaço de lazer das crianças para onde quer que eles fossem. E foi aqui, neste parquinho sustentável, que fica no bairro da Pajussara, que eles encontraram. Fazendo uma caminhada pelo calçadão, a gente encontrou aqui os parquinhos para as crianças com segurança, porque se divertir é o que eles mais gostam. Maceió conta com sete parquinhos sustentáveis como este. Eles têm brinquedos esculpidos em madeiras de eucalipto, que são resistentes à maresia. Os parquinhos sustentáveis, eles são parquinhos de eucalipto, parquinhos que têm uma manutenção muito mais avançada hoje em dia do que os nossos antigos, que eram os de ferro. São parquinhos que as crianças podem brincar sem medo algum, que não são como eram os outros também, que eram com ferro, hoje eles são com cordas. Então são parquinhos que hoje em dia eles não esquentam e que têm uma segurança muito grande para as crianças brincarem. E a tendência é que os parquinhos cheguem cada vez mais em locais diferentes. É que no projeto chamado Adote uma Praça, a Prefeitura cede o espaço para uma empresa ou uma associação que fica responsável pela manutenção do local. Para isso, as instituições interessadas precisam se inscrever. Quem pode adotar os espaços são empresas privadas, associações com o CNPJ vigente. Entram em contato com a gente pelo nosso e-mail, daí então a gente vai passar todas as informações do que é necessário, de que precisa ter um memorial descritível, precisa ter um projeto. Nós fazemos o quê? Nós avaliamos todo esse projeto, deixamos ele todo ok, e depois publicamos de um diário oficial e 15 dias depois, ninguém aparecendo, tendo a intenção da adoção dessa área, aí sim dá-se a instalação dos parquinhos. Mas esses espaços não estão sendo ocupados somente por crianças, não. O Fernando veio de São Paulo, distribuiu a família aqui para a Pula Corda. E aí, o que você está achando do parque? Achei bem bacana, é bem interessante, é muito importante ter isso, principalmente para as crianças, né? Como a gente veio de São Paulo, ter um entretenimento próximo do hotel para a gente estar levando as crianças. Assim, a gente não precisa estar saindo tão longe para aproveitar. E agora me diz, quem é quem aqui dos membros da sua família que você espalhou pela corda? Trouxe minhas sobrinhas, o pai das crianças, um amigo nosso. A gente aproveitou para vir brincar com elas já e desfrutar um pouco aí do parque. A maioria dos parquinhos fica na orla de Maceió, mas a prefeitura disse que já estuda projetos de instalação nas áreas de periferia. Vale lembrar que, independentemente de onde eles estejam, também é tarefa nossa cuidar desses espaços. Isso é o primordial, né? É o que a gente pede e precisa. É com que a população sempre esteja mantendo a pracinha, os brinquedos, porque é algo que é ali onde ele vai para o seu lazer.